Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force, bem-vindo a mais um vídeo e estamos de volta após um dia de hiato. Vamos jogar aqui em Confiendi e vamos tentar ir para Modern, eu acho. Um dia de hiato, deixa eu ver, se você não percebeu, ó, falta The Lamb, Modern The Beach, olha o The Lamb. Eu fiquei ontem, dia 30, não teve live, não teve nem vídeo, olha que para não ter vídeo, é raro, hein? Não ter vídeo é difícil. Dificilmente eu falho em não ter vídeo, mas... Caraca, eu devia isso, muito bom. Calma, deixa eu passar a sua sala aqui. Para, meu amigo de da DFT, velho, pelo amor de Deus. Dia 30 não teve live, não teve vídeo, não teve nada, porque eu tomei a quarta dose da vacina, segunda, né? E aí ontem, que foi terço, eu estava morto, velho, não. Eu estava morto, mano. Pelo amor de Deus, velho. Mano, eu fiquei literalmente o dia inteiro deitado, velho. E assim, eu nunca de... Eu não sou a pessoa que dorme de tarde nunca, que nunca fico deitado por nada, tá ligado? Então, assim, para mim ficar deitado é porque eu estou morrendo, velho. Então, é como eu estava ontem, né? Então, por isso que ontem não teve live, não teve nada. E hoje, né? Quarta-feira, dia 31, também não vai ter live, vou aproveitar para me recuperar 100%. Já que é fim do mês mesmo, né? Então, assim, eu estava pensando em tirar um dia de folga e eu tirei um dia forçado, né? Então, ontem eu literalmente não fiz nada, eu só fiquei deitado o dia inteiro mal. Inacreditável, velho. Essa vacina me derruba. Mas, pelo menos, né? O engraçado é que, tipo, ninguém da minha família tem reação, só eu. Incrível. Mas, pelo menos, estou vacinado, né? Então, estamos aqui. Hoje não vai ter live, né? Quarta-feira. Então, próxima live, dia 1, vulgo quinta-feira. É isso, eu estou perdido nos dias, né? É, hoje é quarta, hoje eu estou gravando esse vídeo. Quinta-feira, dia 1, tem live, a gente volta com tudo. Oi. O Cult of the Lamb, né? Se você está acompanhando aqui no YouTube, ele está acabando. Eu acho que sexta-feira deve acabar. Deve ser só mais dois episódios. Expedia Up e Luck Down. Deve ter mais dois episódiosinho só, já está acabando. Tem vários outros jogos. Mano, eu estou viciadaço em um joguinho que eu devo... Deve sair um videozinho hoje, de eu mostrando... Não tem esses inimigos que dá dash, hein? Essa mosca, quando não tem mais cocô para ela destruir, ela sai. Continuamos jogando o mod do Fendifolio aqui, né? Inclusive, mano, é um dos mods que, sei lá, usaria facilmente para deixar infinito no Isaac. Ele é muito bom. É um dos mods incríveis, né? Eu não sei o que aconteceu. É porque eu botou o que não deveria, eu acho. Aí, isso me quebra, né? Boa. Boa. Ui. Aliás, né? Não esquece aí, principalmente depois de, né? Um dia sem vídeo, deixa o like aí. Vídeo novo todo dia, meio de mês e sete e meia. Boa. Temos live dentro dessas partidas duas da tarde, né? Lembrando que hoje não tem. Amanhã, dia 1º, a gente vai voltar com tudo, né? Para começar o próximo mês bem. Eu quero essa carta, não sei o que é, mas eu quero. Grothal Beast. Summon a Charmed Fendifolio Beast. Summonei. Summonei. Caraca, amigo, você pode... Ah, ele é a versão que só usa isso, né? Tenho quatro bombas. Deve sair mais vídeos. Eu estou postando, às vezes, alguns dias, está tendo vários vídeos por dia, né? Em horários aleatórios aí durante a tarde. Então, fica sempre de olho no canal. Você pode ir para o nosso Discord, tem aí na descrição o link. E aí, você não perde nenhuma notificação. Ou clica no sininho aí e clica para você receber todas as notificações. Então, fica de olho no canal sempre. Hoje, inclusive, deve ser um desses dias que tem aí vídeos... Em vários horários, né? Mais de dois vídeos por dia. Bom, indo para o Delembe, né? Seria bom fazer o Boss Rush também, né? Mas não sei se eu vou chegar a tempo lá. Até porque eu já demorei muito nesse primeiro andar. Opa. Todos os meus segundos andares são Burning Basement. Ou quando o primeiro é... Sempre um do... Ou o primeiro ou o segundo é Burning Basement. Não sei o que é aquilo ali. Ah, é a runa do Judas, né? Tá, a runa do Judas não serve. Calma... Calma, calma. Meu Deus. Deve acelerar, né? Para tentar pegar um... Um Boss Rush. Não tem chave, não tem moeda. Peguei. Tomei. Uma carinha de salas secreta aqui em cima, não tem não? Tem Prince, velho. Não tem uma carinha melhor, não? Toma. Calma. Calma, calma, calma. Não acerto nada nele. Parabéns. Calma. Errei. Parabéns. Eu ia falar brigado por aqui. Eu não sei quanto tempo que eu vou ficar jogando. Ah, velho. O cara me cercou. Ele é muito inteligente. Não sei quanto tempo... Tem um baú ali. Quanto tempo que eu vou jogar o... Ah, em vez de spawnar o coração azul. Com o spawnar o coração roxo. Eu vou entrar aqui. Quanto tempo jogarei o Fiend Folio, tá? Mais três Immortal Hearts. Ué, eu... O que muda? Não mudou nada. Vou pegar o piano. Provavelmente eu não sei se até zerar. Mas e aí? O que vocês estão achando? Vocês acham que a gente deve continuar o Fiend Folio até zerar tudo? Ou... Eu vi que tem uma galera que também não... Cheirinha é bom. Depois de... Eu vi que tem uma galera que não curte muito... Esses mods que modificam muito. Eu também não sou muito fã. Mas, né? Esse aqui é muito, muito bom. Mas aí? O que vocês acham? A gente deve continuar até zerar tudo? Vocês já estão cansando do Fiend Folio? Vocês querem continuar vendo? Vocês jogariam ele pra sempre? O que vocês acham, hein? O que eu chutei ali, né? Não... Provavelmente eu não tava ali. Eu queria muito Tempted Golem, velho. Tempted Golem ia ser da hora. Ai. É, chave aparentemente é uma bolha que não existe na minha rua. Obrigado, hein? Esse item é bom. Abre essa lascata sozinha se tiver. Vamos dar uma andadinha aqui. Olha só. Ela não tava em cima, mas tava embaixo. Bom, acho que isso aqui é as boas-vindas do Edmundo, né? Isso aqui é as boas-vindas do Edmundo pra mim, né? É bem-vindo de volta, né? Depois de um dia em off. Bom, eu não vou nem andar muito. Quero isso aqui. Que susto. Eu pensei que eu ia ficar ali, velho. Ele demorou um pouquinho pra fazer a animação. É isso. Vou nem fazer... Eu quero isso também. É isso. Ah, que inacreditável, velho. Pior que... Segunda, né? Que foi o último dia que teve live. Mano, eu fiz seis ou sete runs. E todas eu morri. Todas. E eu já ia tirar um dia em off. Porque... Depois disso, sei lá, velho. Às vezes acontece... Tem, 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 tem... É, por favor. Vambora. Às vezes acontece, tipo, sei lá. Sabe? Eu só tô sem paciência. Sem vontade de fazer live. Sem vontade de fazer nada. E aí... Foi realmente por isso que eu perdi tantas também. Pra quem tava na live segunda. E aí, normalmente quando isso acontece, né? De eu estar sem paciência pra fazer nada. Pra jogar nada. Eu tiro um diazinho off. Um ou dois dias de folga. E aí, eu já me recupero. Já volto. Como se fosse um burnout. Né? Então... Acho que eu tomei a quarta dose no... Bom... Um... Ou já borde vai ser bom, velho. Eu tomei a quarta dose num momento bom, né? E eu fiquei forçadamente... Quer dizer, um dia não foi nem folga, né? Eu fiquei um dia mal. Eu preferia estar bem fazendo live. Mas enfim, né? Mas hoje vai ser realmente no dia de folga real, né? Já que eu sentava mal. Usa. Usa. Eu não tenho bom pra explodir. Parabéns. Lebra. Eu deveria ficar usando os foguinhos pra... Pra poder tentar... Porque quando você mata o inimigo com foguinho, eu tenho a chance de dropar vida, né? É que é difícil matar o inimigo com foguinho. Ainda mais que eu não sou a lag e eu não sou a porta. Errei. Aí tem que acertar também de preferência, né? Beleza. Estamos em 11 minutos. É, a gente tá no quarto andar. Se a gente for rápido, sei qual dá pra chegar no boss rush. Bora. Mano, esse string está muito a pé, velho. Aqui dá uma moedinha, meu irmão. Os corações... Em vez de nascer coração vermelho, ele nasce coração... Ah, eu tô com item, né? Eu tô abrindo essas caixas sozinho. Sou burro. Ok. Foi bom, foi bom. Esse item é bom. É, só porque eu falei não tem, né? Eu conheço esse jogo. Olha, eu preciso dar de mais vida, viu? Toma. Toma. Vou usar o termo de D. Será que eu ganhei 8 D. Vida, vida. Ai, figurro. Meu Deus, velho. Essas... Pogueira maldita. Uh, boa. Ah, eu não gosto desse... Essa bomba. Vamos embora. Vamos embora. Estamos em 13. Ah, agora eu spawno no... Se der vermelho. Uma sala grande, né? Já que eu tô com o item. Esse item de espaço, ele dá... Meu dano em todos os bichos da sala. Mais 10% da vida dele. O item é muito forte. Hum... Caralho. Eu vou pegar as moedas. É difícil, velho. Porque, ó... Eu aperto... Eu aperto duas vezes pra atacar, né? Pra... A bolinha sair... Só que... A minha lágrima sai junto, né? Minha lágrima tá muito forte. Foi bom, foi bom. Esse minipinho antigo parece até fraco perto do novo. Caraca, mas tá fraco aqui, hein, velho. Eu não quero nada. Vambora. Temos aí cinco minutos pra chegar. Mano, eu vou. A gente tá forte. A gente tá forte. Hum... Delembi. Não quero. Tem alguma seringa, não, né? Tem uma, sim. Vou pegar a seringa. Vamos pegar e ficar com duas. Opa, não dá uma HP aqui. Oi, também. Ai! Maldito, mano. Maldito, velho. Para de ficar imune. Fudei com esse boss, velho. Ele é mó fraco, mas ele fica muito tempo sem poder atacar ele direito. Caraca, ele deu mó dano. Caraca, ele deu mó dano. Já foi também. Tá aparecendo muito boss novo. Mano, eu raramente vejo os bosses novos do fã de folha. Aparecem muito pouco pra mim. Não sei se eles são muito espalhados em vários, tipo, sei lá, cada um no andar bem específico. Muitos andares da moda lá e tal, mas eu vejo raramente eles. Ah, beleza. Que me atingiu. E... Ah, velho. A morte, maldito, horrível. Aparece, mini ping. Nossa, era um blowfender ali. De nono corn. Foi oito de quinze waves? Ó, o mod tá oito de quinze, eu tô bugado. Tá bom. O jogo fala que eu terminei o boss rush, eu terminei o boss rush, né? No quinze, sou eu pra questionar. Ah, eu vou também. Ainda não tem nada. Olha a minha terceira seringa aqui. O que é isso? Tira uma adaga junto com as minhas lágrimas. Inimigos mortos vão dropar as gemas que podem aumentar suas adagas. Eu quero. Heavy dagger. Vambora. Lembrar que eu tô indo pro The Lamb. Não! Caraca, eu passei... Ah, mano. Eu não passei no portal? O portal me ignorou, velho. O portal só me ignorou. Eu passei por cima do portal e o jogo só me teleportou. Vamos pegar, né, mas... Meu Deus, que inimigo é esse? Necessito de vida. Necessito de vida. Ou será que essa adaga é o meu ícone? Eu pensei que ele era imortal, velho. Caraca. Opei. Valeu, seu humilde. Tá? Ai, droga. Eu saí sem querer. Que isso, velho. Que bicho é esse? Opei de novo. Ih, ó. Agora ela tá forte, hein? Até que ela lupa mais. Me dá um coração imortal quando eu uso. Qual a chance eu conseguir fazer o Rush? Não, eu vou pro Delembe mesmo, que aí depois eu faço o Rush e Delirium. Né? Porque senão, se eu fizer o Rush, eu vou ter que fazer... Ou eu vou ter que... Eu não tô tão forte pra fazer o Rush também, né? Tá, não era bem o Shot Speed que eu queria, né? Tudo bem. Vamos, fantasma. Não fui o dia inteiro, não, mano. Vida boa. Ui. Maldito, velho. Eu nem vi. Temos um pequeno problema que a minha vida tá muito baixa. Mas é isso, né? Vambora. Ah, dá gaúfa só durante o andar. Agora que eu percebi. Já foi. Já foi. Random Mix. Vambora. Aliás, eu não tenho dúvida. Qual o conteúdo de Ice você mais gosta? Você gosta, tipo, qualquer um? Ou você prefere, sei lá, mod? Eu sei que mod talvez é o que a galera mais prefira. Mods ou Wedding Streak, que é a gente... Ou Streak em geral, né? Que é a gente, basicamente, tentar ganhar várias vezes seguidas sem resetar, sem nada, né? Acho que talvez Edding Streak seja o que eu mais curta. Embora eu tenha muito azar, né? Mas acho que esse é o que eu mais curto. Mas o que você mais curte? Vou pro boss direto, é isso aí. Mod. Qualquer run você curte. É... Sei lá. Ah, eu gosto de run com o personagem e tal. Edding Streak. Frank é alguma coisa, né? Qual o conteúdo você mais curte? Diga aí nos comentários. Mas é isso. Caraca, foi a run, né, velho? Foi uma run de boas-vindas de volta, né? GG. GG. Caraca, quem diria, né? Deve ser Ticket, o item mais raro do jogo. Mas é isso. Ficando por aqui. Lembrando, live amanhã. Hoje, dia 31 do 8, não tem live. Então, né? Amanhã, dia 1º. 1º de setembro, né? 1º de setembro. 1º de setembro, as lives voltam. Hoje, sim, vou tirar um dia pra descansar, né? Porque o Antônio tava só falecendo. Muito obrigado por que assistiu. Fica assistindo no canal, que deve sair vários vídeos durante o dia, né? Sai sempre, pelo menos, meio de meia, sete e meia. E vários vídeos dessa aí, sai durante a tarde aí. Três, quatro, cinco de tarde, por aí. E é isso. Muito obrigado por que assistiu. Nos vemos no próximo vídeo, na live, amanhã. E até mais. Tchau. Tchau.